Quem nunca foi no Recife Ação de procurar Em vez de ficar malandrando Fique espiando pra aquele lugar Você que não tem compromisso Nem tem um serviço Vá se divertir Vá lá vá, vá lá vá Tá na hora de ir assim Vá lá vá, vá lá vá Tá na hora de ir Quem nunca foi no Recife Vá lá, tá na hora de ir Não é preciso eu mandar Vá lá vá, tá na hora de ir Quem nunca foi no Recife Vá lá, tá na hora de ir Não é preciso eu mandar Vá lá vá, tá na hora de ir Vamos deixar de moleza Que a natureza precisa ser vista Eu contando, ninguém lhe está certo Mas vendo de perto, não há quem exista Não digo que vá todo mês Mais ou menos uma vez Você tem que ir Vá lá vá, vá lá vá Tá na hora de ir Eu contando, ninguém lhe está certo Mas vendo de perto, não há quem exista Não digo que vá todo mês Mais ou menos uma vez Você tem que ir Vá lá vá, vá lá vá Tá na hora de ir Jura-se ir Vá lá vá, vá lá vá Tá na hora de ir Vá lá vá, vá lá vá Vá lá vá Obrigado.